O treino começa suave, levezinho, mas logo a moleza acaba. Depois do aquecimento, a panca daria. Foi o jeito mais rápido que a Camila encontrou para eliminar os quilinhos que ganhou no último mês. Eu emagreci 4 quilos e perdi 4% no percentual de gordura. Mantendo a massa magra, né? A Andréia também queria ficar mais enxuta para o carnaval. Eu era muito sedentária. Eu perdi 14 quilos em dois meses. Foi muito rápido porque a minha mudança alimentar foi muito grande. O esforço delas garante uma renda extra para o personal nessa época do ano. Cada pacote custa 2 mil reais. E não basta estar em forma. Para sair nos blocos de carnaval é preciso caprichar na roupa. É aí que entra a Jaque. Ela customiza os abadás. E quanto mais decotados para mostrar as curvas conquistadas com muito suor, melhor é. As mulheres investem cerca de 120 reais em cada peça. É a época do ano que a designer mais lucra. Para os bloquinhos de carnaval de Goiânia, a gente atendeu uma média de 100 clientes em 4 dias. E quanto mais caprichada a maquiagem, mais retorno para os maquiadores. São makes mais elaboradas, mais criativas, mais caras. A gente tem um retorno bom. A gente tem que valorizar, colocar brilho, se sentir bem. Eu acho que todo mundo gosta de brilhar, né? E o carnaval é uma época propícia para isso. E o carnaval é um retorno bom.